Música Sabe o que é mais o que eu não tenho que fazer? Tudo bom com vocês, rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo Hoje o vídeo vai ser o seguinte Se rir por mais de 5 segundos, perde A gente vai reagir a memes aqui Se você rir por mais de 5 segundos, vai aparecer um cronômetro na tela, tá ligado? E se eu ficar rindo por mais de 5 segundos, eu perco Eu vou ter 5 vidas, beleza? Se eu rir mais de 5 segundos por mais de 5 vezes, eu irei pro Beleleu Então é isso aí, desafios mais inovadores como esse de Tente Não Ria É só aqui no canal Mr. Wilton Deixa o like, se inscreve aí, rapaziada Quem não deixar o like e não se inscrever é corno Vamos lá Desfaz, né? Que o cara não é de fã Calma, tem que se controlar aqui que é só 5 segundos Caramba, bicho, o pássaro ali, velho Eu sou a velocidade Passou de 5 segundos a podcast, mano Eu ia querer aranjada, bicho, eu quase cai Eu saio daqui, saio Meu parceiro, eu senti a dor daquilo Esse maluco aí não é aquele cara que fica brincando de esconde-esconde no Tik Tok? Esse aqui é o nível fácil do esconde-esconde No nível 2 já dificulta um pouco E esse é o nível hard Ah, o mano é o gome, velho Caramba Mas prefiro não apertar sua mão pra fechar o acordo Por que eu apertaria a mão de um homem Que nem lutou pelo próprio país? Controla, calma Eu não sei se passou 5 segundos Meu parceiro, olha isso aqui, velho Olha essa perfeição Se um dia te perguntarem O que é a perfeição? Aí você mostra essa foto aí do Manuel Gomes Shelby Curvem-se, curvem-se, curvem-se ao Manuel Gomes Blinders O cara apareceu com a espada do tamanho da desgraça Deixa eu ver isso aqui Imagina, tu vai conhecer o pai da mina E ele aparece assim com um facão desse tamanho Eu automaticamente Galera, queria mostrar pra vocês as torres que eu fiz Tá igualzinhas Eu não vou nem rir disso que é errado, velho Mas eu não sei porque sempre que tem um memezinho Duas torrezinhas e avião E eu lembro do Celso Portiola Rapaziada, vocês acham que é verdade, cara? Que o Celso Portiola tem alguma coisa a ver com o 11 de setembro Olha ele de novo, mano Eu quero dar pra você Eu me sinto ligado de quadro por você E me beija por também Eu beijo ele Lá ele Lá ele Uma brincadeira bem engraçada aí sua Ó, tem uma piada muito boa aqui, ó Toque, toque Quem é? É a polícia, minha senhora Um motorista bêbado atropelou seu filho e ele morreu Ô, velho Não tem graça não, velho Que isso aí, mano Eu não tenho mais nada a perder Nada mais me importa A minha vida Não passa de uma comédia Controla, Wilton controla É só 5 segundos que eu posso rir Eu vou ter que controlar, velho Vou ter que controlar, contar certinho Rir os 5 segundos, tá ligado? Porque é muito difícil ficar sem rir Aí eu vou tentar controlar Qual foi, rapaziada? Quer ser meu macho? Esse tá baixo Tá da hora Controla, caramba Na verdade eu não tô prometendo churrasco É engraçado como esses bagulho de política pega, né, velho Esse bagulho mesmo do faz o L Agora tudo, tudo é faz o L Tudo é faz o L Pega da desgrama, meu irmão E demora pra esquecer esse bagulho de faz o L Vai ser os 4 anos aí de negócio de faz o L Mano, o que é isso aí? Toda hora o Manoel Gomes Cara, que perfeição é esse homem chamado Manoel Gomes Olha que carreira linda Olha a carreirinha dele Que fofo, mano Manoel Gomes, eu ainda vou lhe conhecer, meu irmão Eu vou lhe dar um abraço apertado Eu vou te acariciar tão... Opa, tá ficando meio estranho esse bagulho Pera aí Jarvis, tá aí? Eu quero gozar Só faltou um Secretário Qual é seu nome? É Wallace Wallace, o que você está fazendo é mansplaining Que é o homem explicar o feminismo pra mulher Não é necessário A gente sabe muito bem o que é feminismo E a gente entende o seu ponto de vista Só que é necessário Não Não, em nenhum momento Não, em nenhum momento eu tô tentando Agora você tá vent-interrupting Que é quando você tenta interromper uma mulher Explicando o feminismo pra vocês Não é Bora tomar uma Olha, você perdeu Tem como tancar uma desgraça dessa, velho Ô meu Deus do céu Como é que os caras inventam, né? Pegaram o meme Bora tomar uma E botaram com o Sid Aí juntaram as duas E ficaram a coisa mais maravilhosa do mundo, velho Esse é o tipo de vídeo Que minha mãe ou minha avó Ou os velhos da minha família Compartilham no Zap White, velho É isso, velho Velho, o que é isso, velho? Mão não come toda hora Cara com a arma, puta Rapaziada, eu tô falando Esse bagulho de vocês ficarem falando aí Que o Manogamo tá sendo forçado a fazer vídeo Que tem um cara apontando arma pra ele ali De trás da câmera, velho Vai virar investigação lá do Câmara Record A Record que gosta de se entrar num bagulho assim Vocês vão ver o que eu tô falando Controla, cinco segundos Como ganhar um Skywise dos gringos burros Como é que ganha, mano? Mostra aí Porque tem que ir dosando, tá ligado? Eu tenho que rir e parar um pouquinho Senão eu perco Dez pessoas que até o diabo tem medo Tá, vamos ver o que é isso E aí, cara? Quem aí? Tô comendo minha galinha, né? Rapaz, para a brincadeira, rapaz Vai embora lá pra comer capivar e outro bicho, rapaz Tô comendo minha galinha aqui não, hein? Meu irmão era uma onça, bicho Agora que eu fui O cara com célulasão na cara da onça assim Tá comendo minhas galinhas, hein? A morte é que tem medo desse cara Você tá doido? Eu comi três fatias de pizza E um cu Qual a lenda mais assustadora do folclore? Monstro de um olho? Não Negro de água? Não Cuca? Não Não muito Boi Tata? Perna cabeluda? Quase lá Gustavo Lima? Ó o Gustavo Lima De onde saiu isso, velho? Eu queria saber de onde saiu isso Do moleque ter medo do Gustavo Lima, velho? Eu já vi um monte de vídeo na internet Dos moleque tendo medo do Gustavo Lima O pai fala Ó o Gustavo Lima, o moleque Eu tô passando fome Me dá meu dinheiro Pag-Bank Eu tô passando fome Me dá meu dinheiro Pag-Bank Pag-Seguro Eu tô com fome Como é que tanca o gusão, velho? Me dá meu dinheiro Pag-Bank Eu depois de morar sozinho Eu tô passando fome Que isso, Jacan Jacan, pegador de casada Ou melhor, jantador de casada Cuidado aí, rapaziada Segurem suas mulheres, rapaziada Pra não virar lanche do Jacan, velho Quem joga melhor futebol? Quem tem que contar ao amigo Uma péssima notícia? A namorada de quem está grávida? Quem é o pai? Quem se sente muito mal Por toda essa situação E gostaria que as coisas Voltassem ao normal Pois são praticamente irmãos E não podem desistir Dessa forte amizade Quem é o melhor no Fortnite? O cara rindo Como se nada tivesse acontecido Pô, Cotó Vai dar suç, né? Essa música é oferecida pra você Vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros A mulher nos braços Meu irmão, eu tô rindo aqui Eu nem tô me doando conta aqui De quanto de segundo Que eu tô rindo Acho que eu já perdi, velho Eu já perdi as cinco vidas aqui Mas eu tô nem aí O importante é se divertir Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Do desafio novo aí, né? De rir em cinco segundos Se vocês querem que eu traga mais Deixa o likeão Comenta aí embaixo, beleza? Então é isso Muito obrigado por ter assistido Falou Até a próxima E Fui Isso Tchau 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 Tchau